Ele que é conhecido por ser o homem Bitcoin, inclusive tem isso no seu arroba do Instagram. Também tem um canal que atingiu um grande sucesso em tão pouco tempo, o canal Aqueles Caras, onde ele divide o protagonismo com mais uma cambada de filha da puta. Conhecido também por participar de algumas lives do seu grande amigo Casemiro Miguel, onde em diversas vezes traz um papel de antagonista, gerando discussões engraçadas e emblemáticas. Conhecido também por alguns outros motivos. De longe, o episódio mais pedido do ano de 2024. O cara tá no hype, brother. E é por isso que ele tá aqui. Porque nós queremos o hype. A gente é caça hype. Vem pra cá, Chico Moelas! Grande honra. Porra, muito... Não faz isso, brother. Pelo amor de Deus, piano. Muito clichê, tá ligado? É. Muito previsível. É, pra quê, né? Pra muita coisa. Toca a outra pra gente. Nossa, que filha da puta, cara. Uou! Essa é a... Tem acho que uma ou dois. Calma aí. Tem alguma história boa de carnaval? Calma aí. Tchau, 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 tchau.